Diferentes aqui também, sair do trabalho, curtir uma musiquinha, uma comida boa. Você sabe onde você consegue tudo isso? Tem feira de rua, é feira que dá pra comprar fruta, legume, preparar o cardápio da semana. É uma junção que só é possível nas feiras que rolam à noite. E tá virando moda em cidades da região oeste aqui de São Paulo. Você vai ver comigo aqui no telão exatamente quais são esses lugares, olha só. Quem mora em Cajamar, Barueri, Cotia, Itapevi e Osasco, essas pessoas já estão aproveitando a novidade. Nas duas últimas cidades, as feiras abriram há pouco tempo, a equipe do Globo Cidade foi pra lá pra ver o que as pessoas estão achando dessas feiras noturnas. Geralmente é o céu clarear que a feira começa, mas peraí, volta, porque aqui é o contrário. Tudo começa nos fins de tarde de quinta-feira, quando a rua Agostinho Ferreira Campos, em Itapevi, para pra dar lugar às barracas. Dizem que feira é ponto de encontro, né? Pois quem primeiro põe a prosa em dia são os feirantes. Pode sair, pra descansar um pouquinho, as perninhas, aí depois não dá pra fazer nada disso. Ela é mais completa. Ela é mais completa noturna. Completa como? Cheia. Mais cheia, é melhor pra trabalhar, entendeu? A hora passa mais rápido, anda mais rápido. De manhã, ela é mais devagar, né? O bom é que dá pra fazer umas comprinhas logo depois do trampo. Sim, minha mãe me cobrou hoje, né? As frutas hoje, falou que tava sem nada e eu passei por aqui, viu? É também nesse início que começam a colocar algo inédito de manhã. Lâmpadas. Isso criou emprego pro Fernando. Tô vendo o senhor colocando extensão aí? Sim. É pra quê? Pra energia, né? Porque é uma região noturna, então a gente tem que pôr energia. Pra colocar luz aí, né? Pra colocar pra ficar claro. Claro, bem claro, né? Oportunidade a mais. Sim. Sim. Escureceu. Aí é que a coisa começa a animar, nas 69 barracas. A feira noturna é novidade por aqui. Não fez nem três meses ainda, mas ó, já entrou na agenda apertada da Márcia. Eu chego do trabalho, já venho pra cá. É tudo muito próximo, então fica tudo na rotina. Veio junto com a sua mãe, né? Aham. Por quê? Porque a gente gosta e a minha irmã tá lá também. Já tá comendo o quê aí? Não, Sia. Fala pra boca. E tá achando que só porque é noite, a galera fica sonolenta? Só qualidade, gente! Só qualidade! Isso é a energia de quem não precisa sofrer naquele sol da manhã. E às vezes vende mais e alimenta até melhor, sabia? Se asa, se a géspia, ou onde você vai recolher a mercadoria. Onde você vai recolher, você não tem que deixar pra um dia pro outro. Então quer dizer que ela fica no caminhão ou guardada um dia a mais. E agora não vem fresquinho? Não, não é tirão, é puft. Essa é a diferença. Bem melhor também, sabe por quê? Preço. Preço? Preço. Esse horário é o melhor. Dá pra chorar um precinho? Dá, dá. Umas nove e meia, dez horas. Agora, essa ponta é o trunfo da noite. Sabe aquela tradição de que sempre tem que comer pastel? Então, pastel também tem. Mas a gente acha mais um monte de opção. Acredita que vem gente pra passar o happy hour na feira? Se carrega comigo a foto que a gente tirou lá na feira do mar. Relaxa um pouco, né? Muito interessante o dia a dia. A gente vê que vai relaxar um pouco o happy hour da night. Feira, então não é só pastel, não? Não, não, não. É comida japonesa, ele vai muito bem. Muito bem. Sai bem aqui? Sai bem. Sai bem. Rola ainda sanduba, crepe, pizza. Olha esse pernil. Bom, na concorrência, até o caldo de cana, que é figurinha carimbada, teve que ganhar um capricho. Ó, maracujá, caju, limão, uva, tamarindo. A feira noturna acabou virando passeio. E aí E aí